salve salve galera como é que cês tão bem vindos a mais um vídeo de skyfactor 4 bora jogar bom galera eu tô aqui para fazer a sepplin que eu esqueci no outro vídeo mano essa daqui mano como assim aos esqueceu cara que que essa sepplin dá deixa eu ver se eu não vou tão importante agora eu não vou fazer agora não véi calma aí vai em bons lá em bal rosa lembol rosa faz a mesma coisa que a verde não é a sérvia final para a mesma coisa que a verde mais uma muda dessa só para a gente ter duas uma que a gente vai usar e outra que a gente vai guardar outra coisa eu falei que queria embutir isso aqui mas eu acho que eu não vou não vou embutir não agora cara primeiro a gente vai tentar arrumar alguma coisa para voar quando estiver voando aí a gente embute isso daí eu tava dando uma olhada aqui nas construções nas nas a conquistas age of exploration a gente pode a gente vai fazer um a gente vai ter que visitar um lugar chamado lost cities ou na toilet que vai passar lost cities cara chover caraca mano tá vendo aqui tá vendo aqui tem project e aqui cara mas não tá aparecendo lá ele é ele tá travado nossa que coisa maluca como assim tá travado velho tem conquista para ele bem ó lost cities tem um 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 cake para ele olha ó caraca como será que essa lost cities em galera logo logo a gente vai visitar para ela cara esses cake aqui se eu não me engano tem muitos deles e todos eles para dimensões ó ela é pedra gente end cake nether cake Twilight cake lost cities handling hunting dimension esse aqui é para caçar bob né chocolate cake a hora o cake chefe né nether cake outro nether cake no xl food mod e strawberry não são bem não porque não esse aqui tá enfim a gente vai fazer todos esses bolos aí galera vamos fazer todos eles a gente ver queijo velho mas como que eu faço o queijo e três balde de 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 seis balde de leite faz um queijinho aqui legal o galé vamos lá que a gente vai fazer a primeira coisa já vai fazer a fonte de água infinita né mano mas aí para isso a gente vai fazer vai pegar esses blocos aqui e vai separar aqui ó o que eu quero que fique alto que nem eu falei para vocês outra vez eu quero que fique alto não não quero que fique nada abaixo aqui a gente vai colocar um dois caldeirões dois caldos certo caldo só que a gente vai fazer caldo de vidro exatamente vamos fazer caldo de vidro porque o quadro de vidro ele dá para a gente ver dentro dele cara é bem legal e a gente não tem inglês caramba que viagem velho e vamos lá vamos fazer aqui 64 send beleza é meio confuso um pouco achar as coisas nesse mod aqui mas tá tranquilo deixa eu pegar esses carvões aqui certo exato a gente vai por um caldo aqui certo e o outro ali agora deixa eu pegar o negócio de água cadê nosso nosso galãozão de água nosso balde infinito de obsidian obsidian acho que são sete ou oito baldes maior que tem se eu não me engano é o de diamante galera diamante é mais um 64 tá bom pode pegar sempre de muito galera pode pegar sempre de muito porque aqui o barato é louco velho certo três acho que dá acho que é o suficiente o resto vamos guardar aqui ó e é mais um caldrão caldrão certo muito bom agora a gente tem esse sisteminha aqui de longe né aqui ó pronto belezura vamos colocar nosso nossa água aqui isso e já encher de novo chasse aqui sempre cheio esse esse cara aqui de obsidian ele vai quebrar um galho para nós toda a vida aqui a gente vai deixar esses dois caldo certo deixar esse balde de energia de de água aqui para caso precisar beleza e aí tá nossos caldeirões agora a gente vai fazer mais deixa pegando fogo aqui que a gente vai fazer mais a gente vai começar a mexer a parte é que a gente vai automatizar para isso a gente vai fazer o dropper são quatro droppers que a gente vai fazer um dois não cadê o que falta beleza o gerador de cobostone deu o gerador de cobostone a gente vai fazer uns uns update nele aqui deixa eu ver que eu gostou de generation que eu gostou de janeiro 2 e falta ferro beleza que tem ferro aqui meu amigo ferro aqui que não falta amigo ou aqui o gerador de cobostone nível 2 certo e gerador de cobostone mais boladão de todos vamos fazer isso aqui ó opa dois três quatro cinco seis sete oito nove dez pronto esse aqui esse aqui a gente vai usar a gente vai colocar ele aqui deixa eu pegar um pouco mais de pedra não sei se vai dar certo vou deixar alto assim porque como eu falei para vocês eu não quero que o caldo fique no chão cara não quero eu não quero que fique no buraco aliás tá esse cara aqui ele vai jogar os negócios dentro dos droppers o que a gente pode fechar o caldo não ficar aqui certo girando energia infinita os droppers em cima a gente vai precisar de uma rente também fazer isso aqui eu acho que ela funciona tá ligado vamos ver se já saiu nossa eu odeio essa chuva velho eu odeio essa chuva mas eu odeio muito essa chuva deixa eu ver se tem uma craft table aqui velho tem até mais que uma o negócio do tinker a gente vai dar um tempo por enquanto que a gente não tá precisando tá galera hum 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 coloca aqui ó coloca aqui para a gente fazer as coisas e ele vai tirando do baú ali isso dois caldo não na verdade são quatro são quatro caldo por enquanto a gente vai fazer com esse bloco tá mas depois ele fica em cima fica depois a gente vai mudar para o magma magma bloco de magma e não é difícil de fazer você desse magma e esse cara aqui a gente consegue ele a gente tem uma uma árvore de glowstone para fazer ele certo tem fazer ele fazer três árvores aqui galera árvore de glowstone árvore de pérola do fim e árvore de tic tizel não de quartos aham vamos colocar os droppers aqui em cima certo vamos virar eles para até eles virar ficar virado para baixo não vê virou será não tem que virar para baixo e esse aqui virou para baixo e esse aqui também já para baixo esse aqui virou para baixo e esse aqui também tá todos eles virados para baixo beleza esse cara que vai produzir que eu gostou infinitamente para jogar nesses malandro aqui certo e agora a gente vai fazer a o clock um dois ok e pimba só dois pelo amor de deus vai gastar tudo não fazer negócio e como fazer comparador tá vendo esses tickets depois a gente vai tirar ele tá esse barulho chato do caramba aí mas beleza deixa eu colocar aqui só por enquanto parado para não ficar escutando esse ticket desse bloco maldito ah tá beleza agora a gente vai procurar gerador a gente podia fazer é geradores de carvão podia ser ó combustion generator tá ligado a gente tem muita madeira e ela é infinita tá só que a gente vai fazer a gente vai fazer o gel termal porque a gente quer nossa 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 Cushing tubby aí 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 deu hein aí deu hein para que eu tô indo lá velho não precisa velho não precisa velho não precisa mano vamos nether vamos pegar 32 tá bom né vamos ver isso aqui ah ai deu aí deu ai deu olha que maravilha que maravilha humm blazer roda o caramba fi é blazer powder só que vocês viram lá que precisa de outra coisa né para fazer viram que precisa disso aqui ó quadros não tenho tenho quadros então vamos ver como é que faz emerald ai 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 emerald 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 irmão meu deus diamond eu tenho diamond eu acho que eu tenho níquel níquel eu já tenho já e tinha resina vamos ver como é que faz isso é green slime na smelter uhum vamos fazer um desse aqui para fazer aquele item e vamos pegar ah diamond diamond eu vou ter que pegar na caixinha ali que tem extras eu acho que nossa cara tá muito lag essa chuva não sei porque velho emerald irmão emerald emerald só falta um negócio do meio que tá ali tá sendo frito ali vai fazer a emerald seple e aí sim cara com essa emerald a gente vai fazer a de quartos certo a árvore de quartos não pode ser qualquer um não velho nossa agora que deu hein laser pirotécnico Nossa tem que derreter esse cara aqui velho Esse aqui faz com sufur, tem sufur, será? Não tem sufur, cara. Galera, a gente vai ter que fazer um monte de coisa pra conseguir esse sufur, cara. A coisa que eu cheguei mais próximo... Olha ele, volta. O grindstone talvez faça, mas ele aqui tá pedindo força de cavalo, velho. Aí ferrou, velho. Aí, aí, aí ferrou. Vamos ver se ele faz sem precisar disso aí, cara. Se precisar, ferrou, cara. Horse e grindstone, tá aqui, ó. Esse aqui é outra coisa. Esse grindstone que a gente quer. Ficar esse cara aqui e começar a bater. Vamos ver se ele vai gerar um sufur pra nós. Olha lá, gerou sufur. Por que ele não precisava desse aqui, cara? Não lembro, mano. Por que ele não precisava dessa merda aqui dentro do ar? Não lembro mesmo, velho. Caraca. Por que ele não precisava do netherrath, velho? Qual o sentido disso, velho? Caraca, velho. Que viagem, velho. Nem precisava disso, galera. Por que a gente foi fazendo o nether mesmo? A gente quer fazer a árvore de quartzo, certo? Pra isso a gente vai fazer esse slime magma mud. Pra isso a gente precisa dessa slime ball laranja. E a gente precisa dela. Ela vem da magma slime sapling. Precisa dela. Pra isso a gente precisa desse blue slime aqui. Fazer esse pirotchon. 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 Pirotchon faz assim, ó. A gente consegue fazer, né, mano? Nosso bagulho aqui. Esse aqui aqui. Dois. Beleza. Qualquer coisa. Deixa esse netherrath aí guardado aí. Que a gente conseguiu. Umas coisas bem legais lá no nether. Apesar de não saber o praquê que a gente fez isso. Olha, ainda deu um segundo produto ali, ó. Que eu nem sei que diabo que é aquilo ali, mano. Aí, ó. Já temos a slime. Esses fucking balls. Colocar duas tampas aqui em cima, velho. Porque toda hora fica cheio de água da chuva isso aqui, mano. Droga, velho. Colocar duas tampas aqui em cima, velho. Vamos ver se com tampa ele funciona. Beleza. Vamos ver se funciona assim fechado, né, cara? Porque toda hora fica entrando essa... Aí. Fica entrando a água da chuva, velho. Que saco. Vamos deixar fechadinho assim, ó. Pronto. A gente já tem nossa... Nossa ceplin maravilhinda. Bem tranquila. Finalmente, finalizamos as árvores, galera. Agora sim eu posso falar pra vocês. Falta árvore ainda? Falta. Mas é árvore de... Que não tem necessidade, assim, pro desenvolvimento do game, tá ligado? Uma cobalt, a ardite, a osmo, a prosperity, certo? NerdHack a gente não vai fazer, NerdHack. Nickel, Silver, Tim, Lid. Isso aqui a gente tem tudo. Certo, mano. Agora é partir pro plano principal. Que eu acho que eu vou ter que cortar muito disso aí. Porque tá grande o vídeo, galera. Tá grande, tá grande, mano. Mas é um generator, simple generator, thermal. Temos aqui nosso thermal. Vai ficar aqui, ó. Beleza, véi. Esse aqui é o cara, véi. Beleza. Ele vai ser o principal motivo de energia. Motivo de energia? Vai ser o nosso gerador de energia. A princípio... Só vai ficar ele, tá ligado? Aí depois a gente vai fazer outros. Claro, óbvio, óbvio, óbvio. Agora a gente só precisa puxar... Ahn... Cycle, Cycle. Isso. Esses cabos aqui, ó. Ó, item cable. Energy cable. Fluid cable. Fluid cable. Aí, galera, saiu o nosso bloco de ouro. Beleza. Vamos fazer aqui, ó. Item do Cycle. Vai fazer esse aqui, ó. Item. De transferência de item. Certo? Cadê o bagulho aqui? Vamos ver. Certo? Fiz aqui. Aham. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Acho que seis dá. Vou fazer dois desse. Um, dois. Beleza. Beleza. Aqui, ó. Item transfer node. Agora a gente precisa de um negócio chamado GPS. Não. Não é esse aqui não, velho. Cadê o... Esse aqui. Vamos lá. Certo? E a gente vai fazer... Dois. Mais... Dois. Quatro. Certo? Esse cara aqui, ele vai ficar aqui em cima. Vai ficar recebendo aqui as pedras. Tranquilo. Aí a gente vai marcar aqui, ó. Vai marcar... Esse cara aqui. Deixa eu fazer assim. Caramba. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Aqui a gente vai chegar aqui e colocar ele aqui, ó. Certo? E vai começar a jogar pedra ali. Beleza? Aí aqui a gente vai colocar pra ele dar o tique. E ele vai jogar o tique ali. Vai jogar o tique não. Vai dar o tique e vai jogar a pedra ali. Esse aqui é a duração do tique. Pode ser... Cinco. Né? Cinco. E aqui é o intervalo do tique. Pode ser de vinte e vinte segundos. Certo? Não. Vou ter que fazer... Um... Vou ter que fazer um comparador, velho. Vou ter que fazer um comparador. Porque a gente precisa fazer... Ele... Ele dar o tique demorado, tá ligado? Ó. A gente pega... O que a gente faz? A gente pega a localização deles com esse GPS, tá ligado? É isso que a gente faz. Ali, naquele ali. Certo? Ó lá. Localização. E nesse aqui. Pronto. Localização também. Ele vai começar a mandar o... As cobostone pra esses caras que vão tomar o tique e vai derrubar aqui. E vai gerar a lava que vai vir pra nós. Tá? Muito da hora, né? Simplesmente esse bloco, ele dá... Ele cospe o item. Certo? E a gente vai colocar ele aqui pra ele cuspir o item aqui dentro. Pra gerar a lava pra nós. A gente faz um esquema com o comparador aí, pra ele ativar isso aí automático, sempre que tiver espaço. Beleza. Agora, a gente... Tudo que a gente precisa é do cabo de fluido pra trazer pra cá. Bom, galera. Ó. A gente faz oito cabos. Apesar de tá saindo clay aqui, eu acho que a gente consegue fazer com esse daqui. Mas vamos deixar ali no jeito já. Certo? Se precisar. Vamos fazer o cabo de extração. Esse cabo aqui, ó. Fluid extractor. Tá ligado? É ele que a gente precisa, velho. Fluid extractor. Faz um só. Tá. Um, dois. Beleza. Fazer isso aqui. Um, dois também. E... Um, dois. Na verdade, é quatro que tem que fazer, né? Quatro. Um, dois. Na verdade, é quatro, né? Ops. E... Tá. Falta um goldzinho, velho. Goldzinho. Cadê o goldzinho? Aqui. Pronto. E a gente vai fazer o último. Beleza. É esse cara aqui que a gente tem que pôr, galera. É ele que vai puxar. Aí, ó. Agora. Opa. Tem que tirar. Não. Aí. Tirar ali. Pra não puxar de um pro outro, né? Ele puxa de um pro outro. Pronto. E aí, agora sim. Agora tá feliz. Agora tá vindo. Certo? Tinha feito lambança da outra vez. Olha aí. Sem fio. Sem fio. Gerador de energia, mano. Belezura, galera. Que maravilha. Tá gravando. Eu tô olhando pro... O gravador aqui tá gravando. Tá vermelho e tá gravando, mano. Aí. Que beleza. Bom, galera. Tá aqui. Tá feito o negócio. Certo, mano. Tá quase perfeito. Eu preciso arrumar isso aqui. Eu vou ter que arrumar algum jeito de deixar... Pra dar esse kick. Esse click. Esse tick. Só quando precisar, tá ligado? Quando pedir lava. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu me embaralhei um pouquinho lá na hora das séples. Fui lá no Nether à toa. Na verdade, eu não fui à toa. Na verdade, o Nether vai precisar dela mais pra frente. Pra outras coisas. Mas é isso. Certo? A gente já tem. Tá na mão. E a gente achou um negócio muito legal lá. Que dá pra voar. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clica no gostei. Deixe o seu joinha. Que é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Se inscreve no canal. E aparece lá na StreamCraft. Nas lives de terça às sexta. Às sete horas da noite, galera. Certo? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.